Esses dois gols tiveram uma importância muito boa para mim, muito positiva, de muita confiança. Creio que o grupo todo fez uma grande partida. Infelizmente, com as condições climáticas, acabou mudando um pouco o jogo. Mas eu creio que na partida de amanhã a gente tem preparado bastante, tem treinado muito. E eu creio que nós teremos com a vitória amanhã com a classificação, em nome de Jesus. Sim, até cheguei no CT, aí eu brinquei com o Emiliano e falei, meu Deus do céu, cara, é muito ruim ficar fora. É um nervosismo muito grande ficar assistindo o jogo de fora. Claro que a gente quer sempre estar ajudando, estar junto com meus companheiros, mas... Foi importante, foi importante essa uma semana. Pude descansar bastante, pude trabalhar algumas coisas também. Alguns objetivos que eu tinha durante meus treinamentos, trabalhos técnicos, a gente pôde ajustar bastante coisa também e creio que estou muito preparado para esse grande jogo. Cara, é um desafio muito grande para nós, né? A gente sabe que é uma grande final para nós, a partida mais importante do ano e eu creio que o nosso torcedor vai estar junto com a gente também, nos apoiando do início ao fim do jogo.